Um ótimo domingo pra vocês, tá começando o seu Domingo News, o seu jornal de domingo, aqui no Ponto Direto, o seu ponto da notícia. Nós já começamos a exibição atualizando pra vocês as informações das chuvas que caíram no final da noite de sexta e começo da manhã de ontem no Rio de Janeiro. A capital carioca e cidades próximas se viram mais uma vez debaixo d'água. Agora há pouco, o número de pessoas que morreram em consequência dessas chuvas subiu de 15 para 16. As cidades mais atingidas foram Ilha Grande, Mesquita, Angra dos Reis e Paraty. Barreiras deslizaram, grandes alagamentos foram registrados e ainda há pessoas desaparecidas. Ao menos 4 pessoas ainda seguem sem localização e que vêm sendo procuradas pelas equipes de resgate, pelas equipes de bombeiros. Vale lembrar que em fevereiro e em março, a cidade de Teresópolis foi também invadida, foi totalmente destruída por uma forte chuva, por um forte temporal. Para Angra dos Reis, as autoridades da cidade já decretaram que esta é a pior chuva da história da cidade, ilha e arquipélago, já que Angra dos Reis é meio que uma ilha que tem como ter acesso a ela. Ainda nessa edição, caso haja necessidade, voltaremos a atualizar vocês sobre este forte temporal que caiu na noite de sexta, começo da manhã de ontem, mas que vem ainda castigando o Rio de Janeiro e cidades próximas ainda neste domingo, neste fim de semana.